Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, olha só galera, que espada bonitona hein, bonitona mesmo hein galera, top hein, é 20 cópias galera, é só 20 cópias, só 20 cópias, mas é um item bonito galera, pessoal, quer ganhar Roblox aí no canal, é fácil, é só assistir as lives, vídeo estreia do canal, você ganha ponta a cada 5 minutos e você pode tá trocando seus pontos aqui na loja do canal, tem Roblox aqui ó, 50, 40, você pode pegar os itens aí também galera, aí você escolhe aí o que você quer aí, beleza, só que você tem que estar no grupo do Roblox pra resgatar aqui na loja, beleza, se não tiver no grupo não consegue resgatar, certo, e todos os links estão na descrição aí, tem um vídeo aí no comentário fixado, assiste pra você tá entendendo como que funciona, galera, vou pedir pra vocês tá deixando um like aqui, quem puder, porque o like incentiva tá trazendo mais vídeos de itens grátis e Roblox grátis pra vocês, pra pegar essa espada nesse mapa aqui, eu vou entrar e vou tá explicando, tamo no jogo aqui pessoal, o que que a gente tem que fazer aqui no jogo galera, aqui ó aqui ó, ó os itens, o item tá aqui ó, ali tá falando o que, convide 5 amigos e colete 1M de coins é de coins né, moeda, sei lá, essa bagaça aí, e aí jogue por 10 horas, então é isso que você tem que fazer para tá ganhando item, esses negócios galera ó, tá vendo que você tá ganhando por está aqui no jogo, e as vezes aparece aqui também, você pode tá coletando tem um ali ó, e tem um minigame também galera, de tempo em tempo você vai ser puxado lá pro minigame e você pode tá jogando lá eu joguei uma partidinha lá, eu até ganhei aqui ó 3 mil, joguei uma partidinha um joguinho da hora lá, que você tem que pegar uma estrela não sei se é sempre o mesmo, mas ó lá, aparece aqui, dá pra você tá coletando aqui ou indo pro minigame lá, quando começar o minigame galera então é isso pessoal, que vocês tem que fazer para tá conseguindo um item aí convidar os amigos, beleza, eu não vi botão nenhum de convidar amigo aqui não vi botão, acho que é aqui galera ó, aqui ó, convidar amigos aí clica aqui ó, convida os seus amigos beleza, convidou aí convidando os 5, vai tá contando a primeira a outra é coletar esse negocinho roxo aqui que eu falei pra vocês você pode tá coletando aqui, ou quando você começar a partida lá, se você jogar só ficar aqui no lobby que você é puxado aí, você vai lá, joga a partida conforme lá a posição que você vai tá lá, primeiro, segundo, terceiro você vai ganhar uma quantidade maior eu fiquei em terceiro lugar, ganhei 3 mil lá beleza, não tava nem jogando pra valer mas, é isso aí galera e aqui, jogar por 10 horas conseguindo fazer as missão todinha aí, e você sendo um dos primeiros 20, você vai conseguir ganhar um item galera, não tem ninguém jogando o jogo galera, porque item demorado né galera, muita gente desiste, o pessoal entra aqui e fala ih, demora 10 horas, tem um pessoal jogando aí mais, 10 horas galera muita gente pula fora aí do barco aí, valeu galera, então é isso todos os links estão na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau 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 A CIDADE NO BRASIL